A conta Ecarly Brasil do Twitter comentaram em vários posts na conta de Kanye West para o elenco da série Ecarly Fazer Show no Brasil, exatamente, a conta comentou para pedir o elenco da série Ecarly Fazer Show aqui no Brasil, bem na verdade, a conta foi criada especialmente para os que amam a série da Nick Ecarly, e sabendo que, seria ótimo ter shows do Ecarly, bem aqui no Brasil, mas, vamos também lembrar, comentar na conta da Nick Lodion dos Estados Unidos no Twitter, e é isso, essa notícia ficou curta, mas dê o seu like no vídeo e se inscrevam no meu canal e até a próxima